Salve rapaziada, trazendo uma dica aqui pra vocês no canal, aqui no Instagram Vou passar aí umas orientações pra você fazer um rodízio em um patinho de 3 rodas A galera sempre tem muita dúvida na parte do rodízio Eu costumo dizer assim, se você faz com frequência, não deixa acumular o desgaste na roda Você quase que pode fazer de qualquer forma Invertendo apenas o lado da roda, sem precisar cruzar e tal Só que o que acontece também, o que vale dizer? Normalmente a roda do calcanhar tem um desgaste diferente da roda da ponta A roda da ponta vai ficando mais no formato de empada Ela raspa mais, porque é o final da remada Então ela vai gastando mais bicuda e o calcanhar concentra mais o nosso peso Ela vai gastando um pouco mais achatada, um pouco mais redonda Então por isso que se você faz o rodízio logo cedo, depois de poucos rolês Ela tem pouco dessa deformação Então é tranquilo você fazer um rodízio de uma forma mais aleatória Agora se ela começa a aparecer esse formato de mais desgastada atrás E mais bicuda na frente Aí vai ser legal você fazer o rodízio cruzando as rodas Aqui no canal tem um vídeo ensinando rodízio com patins com as 4 rodas em cada base E agora eu vou trazer aqui então uma dica para o patins de 3 rodas É bem simples, a dica que eu vou dar Você vai fazer o seguinte Vou pegar pé direito e pé esquerdo A roda do meio você apenas vai trocar de um patins pelo outro Colocando ela invertido no outro pé E as das pontas você vai colocar cruzado Eu vou pegar do calcanhar e inverter ela no outro pé E a da frente nesse pé no outro e vice-versa Então a gente vai trocar cruzado as das pontas e as do meio a gente apenas inverte Uma dica para você não se perder Você pega primeiro um pé, vou pegar o esquerdo por exemplo Vou tirar e vou enfileirar as rodas em sequência do meu lado esquerdo Vou pegar depois o do pé direito Vou fazer uma fileira em sequência do meu lado direito Dessa forma eu tenho aqui certinho a posição do patins E aí eu não misturo as rodas e não vou fazer o rodízio de forma errada, desequilibrada Então aqui eu tiro o pé esquerdo Calcanhar, coloco aqui E ela tem virada dessa forma Normalmente você vai conseguir Você tem como referência o próprio desgaste da roda O formato dela Você consegue perceber em qual lado ela deveria estar Você pode marcar pela estampa da roda Aqui no caso Esse patins é o do maninho O maninho ele é bem criterioso O patins dele quase não tem desgaste na roda Então fica bem difícil até de identificar qual que é o melhor lado para colocar Então aqui ó Eu sei que o lado sem estampa está para fora Então eu vou colocar no pé esquerdo Então no pé direito eu vou colocar o do maninho com a estampa para fora Aqui o lado preto a estampa está para dentro Eu vou colocar no outro pé com a estampa para fora Aqui ele tem uma base híbrida da Honda Essa base como a maioria das bases que tem sido lançada hoje em dia O parafuso é rosqueado na própria base Então com isso você tem que ter alguns cuidados Se você aperta demais Você pode danificar a rosca da base E se você danificar a rosca da base Você pode ter um problema Um problema sério aí Vai ter que trocar parafuso Ou vai ter que mandar no torneiro para fazer um parafuso novo Tira agora aqui o pé direito Então aqui pé direito pé esquerdo Basicamente ó Vou pegar aqui o do pé esquerdo Colocar com a estampa para fora no pé direito Aqui que está um detalhe Que é legal a gente ficar sabendo aqui ó Bom o espaçador Ele tem o espaçador dentro da roda Faz a divisão de um rolamento ou outro Para o rolamento não fazer pressão na parede Às vezes ele atrapalha Você ajeita aqui com a chave Mas a questão principal aqui é o aperto Apertar demais é onde você pode danificar a base Então a dica aqui Chegou até o final Onde ele quase praticamente para Você dá só mais um torque Aqui você para A roda gira Não vai ter folga Certifica que não ficou folga Esse aperto já é o suficiente Então eu peguei aqui A do meio Botei invertida Aqui está ali a do calcanhar Eu vou botar na frente Invertida Usar a chave para arrumar o espaçador Apertou Apertou Torque Aqui eu estou fazendo com a chave Allen Normal Que a maioria das pessoas tem em casa Às vezes a gente faz com a furadeira Com a ponta de chave Allen na parafusadeira É bem ágil Mas aqui para o vídeo é melhor usar a chave Até para passar essas dicas Eu não estou limpando o rolamento Sempre que você fizer isso Você pode aproveitar e passar um paninho no rolamento A ideia é que você passe o pano Sem levar a sujeira para dentro do rolamento Apertou Primeiro patins Feito Está barbada Agora vamos lá Aqui o pé esquerdo A do centro A gente coloca invertido Aqui está feito Apertou 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 Barbada galera, rodízio e patins de três rodas Precisou de mais alguma dica e ficou alguma dúvida Só chamar o Roller, precisou de patins, espécies de acessórios Já sabe né, só chamar a gente aí no Whatsapp, Instagram, Youtube Onde você nos encontrar a gente vai estar à disposição Aquele abraço aí, até a próxima, valeu